Estados Unidos, Houston vai finalmente poder sossegar um pouco, visto que o Arby, agora tempestade tropical, se afastou do Texas em direção à vizinha Louisiana. Bangladesh, Organização Internacional de Migração, diz que 18 mil étnicos rohingya fugiram para o Bangladesh desde a renovação dos combates no vizinho Mianmar, entre militantes e o exército. Estados Unidos, um grande júri em Washington, acusa 19 pessoas, incluindo 15 seguranças turcos, em relação aos recontos registrados durante a visita do presidente turco Erdogan a Washington, em maio último. Índia, decorre evacuações massivas na megacidade indiana de Mumbai, onde pelo menos três pessoas pereceram devido às chuvas torrenciais. Arábia Saudita, inicia-se a peregrinação anual muçulmana ao Ás, quando milhares andam em redor da Caba, em Meca.